E aí quebrada, muito boa tarde, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas É o seguinte, você já viu alguma batalha que você quis ver de novo? E aí quando terminou você pôs de novo? E depois de novo? E depois de novo? Batalhas que merecem replay? É isso meu mano, hoje a gente vai falar sobre isso As rimas que mereciam replay Se você cola com nós aqui todo dia, eu agradeço Já desceu seu like, eu sei Se não desceu, por favor, ajuda nós aí Fortalece, se vocês quiserem receber um salve A gente manda um salve pra vocês no final do vídeo É só você deixar seu nome aqui nos comentários E acompanhar todo dia, que aqui tem vídeo todo dia E pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos Muito obrigada, Ian, é nóis, tamo junto Improvisando Tchau, você vai chegar improvisando Mas tu passa reciclone e fica com o sovaco branco Ai que pariu, deixa eu te gastar Tu vai sentar no post e tua mãe vai torrar Não vou torrar Debaixo do teu sovaco É escritório de gambá Vem que vem no sapatinho, neguinho, deixa eu te gastar Fistão lançado no meio do nada, chego pra aniquilar Tchau, falou que tem debaixo do meu sovaco Mas Marileia do Teco é um ninho de magapagapo E o amando no sapatinho, ninho de magapagapo E você é o magapaguinho Embaixo tu já lambiu, tu parece aquele corpo do pica-pau jubileu E eu me destaco, pelo menos minha orelha não É um cogumelo queimado Puta que pariu, puto ponto pro combate Orelha do negodrama é um pandango de chocolate Pai sai de meu parceiro, agora eu vou te matar Se liga na minha improvisada Tu é olheiro Fica na pedra enxergando as duas entradas Se liga no pé Eu vou tomar essa perreza Você é o goleiro, vi que eu não amo a polícia Se liga, mas tu é o Zé Mané O fô que ele jogou fora botou a caixa no pé Se liga no meu papo Se eu quer me gastar até tipo temporada Nasceu no tipo a me ganhar Então se liga meu parceiro, na moral O ouro seu tá novo novo E outro ouro no sal Você quer gostar Se liga meu parceiro, agora eu chego pra improvisar Se liga meu parceiro, você dá ré Eu sou preto e você é assigute de café Que é mais legal Vamos, vamos Vamos, vamos Se liga meu parceiro Arrimatia sem caloço A calça é tão apertada que essa é o ouro em tortuço Eu te digo pra essa porra Você não represento free Mano, na moral, pra você ver Em um ano de rap eu já fiz muito mais do que você Pela sua boca Quis falar da minha mãe Mano, cê tá de toca Ô, eu uso o raciocínio Minha mãe é papelada e maloqueira E trampa no seu condomínio Ô, mano É, trampa atenção Quando eu consigo fazer um speed Que tá até acelerado Mano, sua mãe trampa no condomínio A rimar em brasa Então cê me respeita Eu que pago a conta da sua cara Você dá bola e fecha a improvisação Aí, parceiro, eu vou te explicar Falou de estudo Fala uma matéria que eu vou rimar Escolhe qualquer uma E eu se vou na prática O que que você escolheu? É matemática É matemática E eu fico feliz Eu vou cortar esse cara ao meio Igualzinho uma bicentriz É só escolher A mim não se engana Eu te apresento Que é geometria plana Geometria plana Sem receio Eu não sou uma mediana Mas eu vou te partir ao meio Eu não sou um cabelo Eu não sou um cabelo Ele é seu hipofeta É um freestyle Neguinho que é a pareta Aí, parceiro Que a virgindade Tu abusa Eu não sou Pitágoras Mas tu vai escorregar Se você não quiser Você quer falar do Thiago Não chegado Eu adelgava falar de que você ia pro Nacional Mas dê um César no seu estágio Vai se fuder o seu escrobo Você se tô primeiro Por isso eu se desenho Eu duelo até na verde, que mano se acostuma Tá sem anel, não serve pra pôr Aprendeu? Eu não fui pro nacional, vou te passar Se for pra passar vergonha igual você, mano Eu preciso nem cular Aí cê tá me louco, isso é improvisado Por isso que agora sua morte tá de lado Não quer passar vergonha, para de ser vacilão Vergonha você passou quando cê perdeu o pulmão Aí, para só essa burada Sabe por quê? Porque só não me cheiro mora de nada Mas agora, sabe que dá falha Nas Cezas pare, então não tá garantida a batalha e tal É nem o que te fala coisa feia Se eu não tomo uma burraça, ele é tipo da aldeia Falou do Cezas Eu começo assim, do início ao fim Ganhando o Coel e o Don Gladim Mas vai perder pra mim Tive que te contar Você vai tentar o ataque, só que eu vim pra revidar Coel, Don Gladim, claro, isso aí ele já falou no microfone Tá faltando sua hora de cê ganhar com seu nome Vem! Vem! Vem lá meu mano, eu não improviso É igual Brasil e Alemanha, tem 7 a 1 motivo 7 a 1 motivo, isso nem fez sentido Batalha contra mim, você sai deprimido Fala o meu nome, rap distante Fala Nicolás, voltei da semana flipada, não é o bastante? Não, não é o bastante Fala seu nome, não é conteúdo Deixa de ser arrogante Mas tá ligado? A rima que é precária Cê acha que cê é o dono do rap ou a estrela solitária? Ela só adora o meu rap Então não auxilia Não sou estrela solitária Pois a minha estrela brilha Vim pra combater Não é puri pop Então foda-se o meu nome Eu exalto o hip hop Cê exaltou o hip hop? Que mentira O nome do hip hop é Nicolás Volta da Silva? Não Tão clara Porque hoje eu tô te pisando E eu vou pisar na sua cara Já falei que eu sinto na flipada Não pelo movimento Sinceramente eu te bato É com talento Meu mano, rima agora avisa O que vale o símbolo do hip hop Não o nome na camisa Não tem nome na camisa Porque essa é a original Igual eu te bati com rima no instrumental Aí Tá ligado meu cuzão Na minha batalha de despedida É eu que vou ser campeão Tem uma camada Que eu mando proceder Já que é pai e filho Eu vou esparrar Ele fala de leite Mas vagabundo Esqueceu foi te comprar Então Cê vai ser campeão Tenha responsabilidade Porque cê não tá tendo sustentabilidade Aí irmão Cala a boca Aí meu camarada Quer falar do que eu compro Parceiro sendo que eu Que tô tua mesada Não adianta meu Arranca o meu crânio Arranca o meu crânio Vai ver freestyle instantâneo Tem uma roca Manda um papo Andarilho É pai que dá dinheiro Besada Mas nunca deu o amor Pro filho Com o meu crânio Com o meu crânio Com o meu crânio Tem chama de pato Mas eu jogo É igual o glanço Aqui por essa larga Que cê vacilão Olha que novidade Eu peguei o exemplo desse virjão Aê Chega agora aqui com a rima Marbe embolada Marbe embolada parceiro Agora percebeu Como o virjão Me explica como é que tu nasceu E não adianta no rap É verdade Mas isso eu entendo É por verdade Ah Eu te falo como eu nasci a todo instante Me adotou e quer pagar de transante Mas tu não me acolhendo Aí na batalha mano Cê pagou de repassado Vou te levar na batalha Não se descompreende Trampo não No improvisado Meu nariz chegou primeiro Suave só tava adiantado Que tu tá agendado E eu to te dizendo Enquanto eu to rimando Tu tá procurando o rima Tá lendo Que tu tá agendando Se liga não se anocina Se eu trouxe torcida Foi pra evoluir tua rima Tô bronco é o caminho Deixa eu te dizer É o olho dele É lado A e lado V O que que vai acontecer, vai chupar ou vai morder Vai mamar ou vai na minha outra opção Pé de costela aí, igual costela de livro Se liga no papo bolado, neguinho vou te matando Qual é o vesgo, está procurando ou não tá achando Tá ligado, você come pra tempo Missão impossível é tu ver o papo reto Quando a moral te quebra no improvisado Neguinho, na improvisada Sacaram fogo em você e apagaram a paulada Peraí de raciocínio, neguinho Agora vou te gastar Tava procurando mesmo, achei seu nariz no fundo do mar Tá ligado, não é que tu sabe que eu vou chegando, eu sou devasto Porque essa é a disciplina Eu voto Lopezão, mas acho que tu é filho da Marina Então vem com o pai, velho Vem com o pai, velho Aê, aê Já que eu sou ouvindo o chocolate, sou cabuloso É porque sua prima do que eu falo que é pretinho ainda é gostoso A briga do que o senhor deixa o Johnny, que foi lá Eu chego pesado, é que pode matar Johnny é um gorila, parece que o novo drama E o gorila tá cansado e tão segura, minha banana A briga do que o senhor deixa o meu plantio Aê, parceiro, agora eu quero em fio Você falou que o Johnny é que o lirica Tira seu pané, pior que todo o fico Aê, aê, aê 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 Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Só que pra começar mano, eu te dou até um soco no rosto Até porque pra sua família você sempre deu de gosto Por isso que agora eu falo pra você, se liga que eu entulho Até pro meu pai hoje aqui, tô dando orgulho Ela quer dar um soco Bate pra agressão Sobrou cíndrome, a força tá na mente, não está nas mãos Aê, aê, aê Aê, aê Péssimo pro artista que rima é sair do beat Na próxima vez chama o Rafa Moreira, uma pote pro beat Então, cê pode até chamar Caminho do tu faz rima e ilumina todo esse lugar Cala a boca que na rima você nunca fez um gol Minha roupa é de prajosa e ousado pra ir no pão Cê nem dá tudo de gênero, é todo empolgado É rima contra rima e é milagre, é milagre Aê, aê, aê Aê, aê Seu valor das fósseis das mulheres tem o orgulho de vocês aqui Quem nasceu na carreira não vai ser de Nadir Então, rapaz Coração, coisa que você não faz Eu sei que você tenta Tenta, tenta, tenta e no final não argumenta Volta pra creche e pode par Porque o mundo é diferente da creche pra cá César, bota fogo no pavio Acabando contigo sabe que o dedo é sempre no gatilho O que que você tem pra me dizer? É bom ficar ligado, você bota a carna quente mas meu sangue é congelado Então volta pra casa, César é mais frio Bota do clima aqui, cê sabe que fica sombrio Come meu coração, melhor ficar ligado Meu coração é de pedra e hoje cê morre em gaslado É sensibilidade, hoje cê vai pro chão Infelizmente mano a sua mente é uma prisão Cê tenta fazer rap mas está sempre perdido E nesse labirinto cê sabe que é iludido Cê volta pra casa, maldade não vem de terno Esse boné é seu passaporte pro inferno Por isso eu te derrubo, não tenho o que fazer Eu faço o meu trabalho Você vai pro lazer e infeliz Por isso nessa base eu te mastigo Criança imatura eu vim te botar de castigo Mas agora a gente vai mandar pra nossa lista de salves aqui Que também merece replay porque é o seguinte mano A gente tá aqui pra ser pessoas boas, entendeu? Com coração bom e que faça bem no momento oportuno Por isso que o primeiro salve aqui que eu vou mandar ó É pro Bruno Satisfação meu mano Tamo junto aqui ó no swing do pagodão Tipo bole, bole, bole Vamo que vamo aqui depois do Bruno O salve vai ser direto da Nicole Tá louco velho Rima é a nossa fonte Nunca acaba a nossa sede Por isso que o terceiro salve aqui vai ser direto da Lucineide Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas elaborado Satisfação Até a próxima é nóis